Música Sondas o teu mel, teu sabor, dá água na boca É a musa do verão, calor no coração O fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, ardente tentação Quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Musa do verão Seu olhar, gotas de cristal, ilumina o litoral Só você e a estrela do mar, baby como é bom te amar O suíno da cor, dançando nas ondas Traz o teu mel, teu sabor, dá água na boca É a musa do verão, calor no coração O fogo do teu beijo traz alucinação Musa do verão, ardente tentação Quarenta graus de sonho, de desejo e paixão Música